Estão perguntando aqui se você já fez o teste do sofá. Nunca, mas eu assisti um. Tu assistiu? Eu assisti um na TV Cultura. Conta rápido aí pra gente, antes de terminar. Então, eu era contratado, eu fiz o teste pra ser do elenco fixo, com a Nidia Alice, que era uma grande atriz e tal. Fiquei no elenco fixo, e aí fiz uma primeira novela, segunda. Quando eu ia fazer a terceira, eu tinha que ir lá, saber se o papel era meu mesmo, pegar os capítulos e tal. Com o diretor de teledramaturgia. Quando eu cheguei, ele não me atendia, oito horas da manhã, nove, dez, onze, meio-dia, três horas da tarde, não tinha aberto a porta ainda. O secretário dele tinha saído pra almoçar, não voltou. Eu já estava agoniado, passei a mão na porta, se era uma porta de fórmica. Falei, será que tem mesmo alguém aqui? Fiz assim. Mas não fiz com a intenção de abrir. Passei a mão, só que a porta abriu, e estava o velho com a cadeira assim, afastada, com a calça arriada, e a menina, embaixo da mesa, uma que tinha feito a novela anterior comigo, ia fazer a próxima. Ela estava fazendo uma chupeta pro velho. Tu viu isso, Neil? Você viu isso, Neil? Eu puxei a porta, desculpa, desculpa. Eu nunca mais trabalhei, ela nunca mais trabalhou. Outro dia, eu fui até procurar o currículo dela, vi que ela nunca mais trabalhou. Sério? Chupeta mortal. É, chupeta mortal. Acabou. E o velho se aposentou lá na TV Cultura. Chupeta. E o seu trabalho é um trabalho muito louco, né, bicho? Você já é muito familiar pra todo mundo, né, do Brasil, né? Você tem uma coisa de família, né, com o público brasileiro. E tinha tanta fofocalhada que eu tinha de ver aqui, porque, pô, senão dá muita confusão. E agora você está no TV Fama, né? Isso que eu ia falar, você está no TV Fama, está com quem lá? Quem é que está contigo lá? A Flavinha Noronha, Nelson Roupa. A Flavinha Noronha teve aqui. Nelson Roupa eu quero trazer aqui. Ok, ok, ok. Precisa trazer o Fefito também. O Fefito eu quero trazer aqui também. E eu gosto muito lá do pessoal da RedeTV, porque eu sou muito amigo do Amilcar e muito amigo do Marcelo. Ah, querido. E você está em ótimas mãos, porque a... Sim, a Andréia, todo mundo. A Andréia, a RedeTV está no meu coração. Eu trabalhei na época com a Amilcar, com o Marcelo, e são pessoas maravilhosas. São pessoas maravilhosas. Eu estou lá no Ratinho, né, cara? Ah, você está no Ratinho. Eu estou lá no Ratinho e... Traz um beijo para o Ratinho. Ô, Leão, para a gente finalizar, sei que você está morrendo de pressa, qual foi a importância do Silvio Santos na tua vida, porque você teve tanto contato com o Silvio, você participou do show de calor, você trabalhou no troféu de imprensa, você teve conversas com ele dentro do camarim, ele conversou tantas coisas com você. Eu quero que você deixe aqui o seu depoimento, quem foi o Silvio Santos para você. Eu acho que a palavra que me vem à cabeça é gratidão com o Silvio, né? Porque eu acho que o Silvio, eu falei isso no dia do falecimento dele e continuo falando. O Silvio sabia me ler, porque você, cada um tem o seu talento, o seu jeito de fazer as coisas. O Silvio viu esse talento em mim e soube, como viu em você, e soube aproveitar isso, soube jogar com a gente, como ninguém soube. Ele era o maior do Brasil, não tem jeito, era um gênio mesmo, uma vez eu falei isso para ele, foi o dia que eu fui levar o troféu para ele, eu falei, eu estava pensando aqui o que eu ia dizer para dizer que você é o maior animador do Brasil, mas você ficou 15 minutos aí em cima do tesão da Elk, falando que não podia falar tesão, e isso aqui deu um show de tesão aqui, e todo mundo falou tesão, e você realmente é o maior animador do Brasil, e era, não tem igual. Existem algumas pessoas, a gente fala, ah, todo mundo é substituível. Não, não é verdade. Hebe Camargo não é substituível, Silvio Santos não é substituível, Chacrinha não é substituível, e poucos outros são insubstituíveis. Ele era essa pessoa. O Silvio, além do apresentador maravilhoso, do animador maravilhoso que ele era, ele soube empreender de um jeito incrível, claro que ele teve ajuda, talvez de alguns amigos e tal, mas ele soube fazer de uma coisa pequena, uma coisa imensa, construir esse sonho, esse patrimônio maravilhoso, e essa televisão que é a cara do Brasil. Ele dizia assim, eu vou fazer uma televisão com a minha cara, não quero concorrer com ninguém, ele sempre falava isso, eu quero fazer uma televisão de opção e tal. Ele fez a televisão mais com a cara do Brasil que existe. E tanto é que a gente está assim... Quantos empregos ele deu, não é, Bispo? Quantos empregos, e de um coração maravilhoso, não é, não é, não é, não é, não é, a gente que conheceu, porque o que acontece é o seguinte, vocês conhecem o Silvio Santos do palco, da televisão, então é aquela pessoa realmente animada, alegre, comunicativa, mas nós conhecemos no camarim, porque do dia a dia, de ir no camarim, ele fazia filhazinho, você conversar com ele, né, então é, de uma generosidade, eu fui, eu me lembro, Leão, eu fiz aquilo... E grato, né? É, muito grato. O senhor Manuel de Nobre, todos que ajudaram os caminhos dele. Gratidão total, é, e sempre muito, e eu me lembro uma vez que eu fui fazer aquele programa do, a câmera, como é que é aquele negócio, da Nadarinha da Verdade, e eu, pá, bababá, estava ganhando, estava ganhando, ganhando, e no final teve uma pergunta, a Magra falou, é mentira, e tal, bababá, acabei ganhando cinco mil reais. Aí ele me chamou no camarim, o rapaz falou, ó, o Silvio está me chamando no camarim. Aí eu falei, Serginho, quanto você ganhou? Falei, ganhei cinco mil, peraí, fulano, vem cá, ó, dá trinta e cinco mil para o Serginho, Serginho foi o showman, ele deu o show, e quem dá o show merece ser valorizado. Dê trinta e cinco mil para ele, agora, Serginho, pelo amor de Deus, não conta para ninguém, porque senão vai ficar uma fila aqui das pessoas falando, olha, bababá, ele era assim, né, Leão? É, hoje a gente pode contar. Ele era o cara, é, hoje a gente conta. Ele era um cara muito justo, assim, muito, muito, numa generosidade. Ele sabia, é claro que ele era preocupado com números, com audiência, com dinheiro, mas ele sabia as pessoas que podiam trazer coisas boas para a emissora dele, como ele falava, essa pessoa não serve, é muito legal, mas não serve para trabalhar na emissora. Então, ele tinha essa noção de quem era a rede de apoio dele, ele sabia jogar com a gente como ninguém. Então, isso aí é gratidão o tempo todo. Gratidão total, né? É isso. Olha, eu me lembro, eu me lembro, Silvio, eu já estou acabando. Eu me lembro, eu me lembro, Leão, o dia, ele teve um pequeno, acho que foi um princípio de infarça, lá que eu fui visitado no hospital. Aí ele pegou na minha mão, falou assim, Serginho, eu vou te dar um programa infantil, as crianças gostam muito de você, eu falei, mas não precisa falar isso agora. Mas quando eu sair daqui, você vai ter um programa infantil. E o que ele falava, ele cumpria. E foi esse programa infantil que ele fazia, a gente sou testemunha, eu media a audiência, bati a xuxa todo dia. Que época maravilhosa, Leão. Até fizeram pesquisa, descobri que tinham mais meninos do que meninas, então, por isso que ele fazia mais sucesso. Não sei se a explicação era essa, mas ele... Pode ser, pode ser. Olha, hoje recebemos aqui, vocês conhecem o Leão Lobo pelas fofocas que ele faz. Pela televisão. Pela televisão, o Leão é ator, fez musical, pela internet, mas vocês não conhecem o nosso verdadeiro Leão Lobo, que é um grande amigo, de um coração maravilhoso. Bom caráter, uma pessoa do bem, e você está de parabéns pelo seu trabalho. É o seu trabalho fazer fofoca, entendeu? E às vezes você faz uma fofoca e o pessoal entra pelo cano, mas são fofocas, é o seu trabalho. Você está no TV Fama? Estou no TV Fama, nove e meia da noite. Vamos ficar ligadinho no TV Fama? Com certeza. E vamos receber... E vamos... Olha, Leão, vou te falar uma coisa. Fala, Sérgio, aquele não pode deixar ele embora sem. Eu adorei quando você fez o meu cafunho assim no meu pé, assim... Ah, que bonito. Eu fiquei todo arrepiado. Que gostoso. E depois eu subo um pouquinho mais. Ah, ai, glu-glu. Eu fiquei todo arrepiado. Vai no glu-glu. O Leão, um homem não morre... Não. Quando ele deixa ele desistir. Jamais. Ele só morre... Quando, Sérgio Molando... Quando ele deixa... De sonhar. Esse é o Leão Lobo! Papagaio, papagaio! Papagaio, papagaio!